Fala galera, aqui é o Boto Krabota Play com mais um vídeo de Last Day galera, estamos aqui para uma invasãozinha dupla maravilha galera, até que enfim fomos invadidos, eu aqui novamente não estou vendo o nome da invasão aqui ó, a Arte, 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 não sei como ler isso, é os números que é letra, 3 é E, um deve ser o I, e o 5 deve ser o S né, isso aí, o outro aqui ó, Tubarão TV, eu já invadi essa base aqui ó, eu só não lembro como que ela é, vamos ver quando eu entrar nela se eu vou lembrar, se você é novo deixa esse like, compartilha o vídeo com amigos, se inscreva no canal porque aqui é 4 vídeos todos os dias galera, e vamos ver aqui ó, o que que tem aqui de bom, o que que tem de bom, vamos lá ó, Scarlet, Scarlet, vem com a gente, vem com a gente, não tem nada aqui, vamos ver aqui ó, ó, eu já já estou indo pegar C4 nem, eita, já vou quebrar, já vou quebrar, já vou começar aqui ó, vamos quebrar, será que vai ter parede level 3 lá pra frente hein, ó, ih rapaz, não tem não, já abriu a base toda, mais uma base econômica aí pra nós hein, será que vai ser coisa boa? Ah sim, o Balta espera, ó, já vem gasolina, acho que eu vou levar parafuso aqui, por enquanto é esse, esses pregos aqui talvez, vamos ver o que que vai vir nesse outro aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver, comida de dog, você, couro, couro, itens pra fazer roupa, corda, cenoura, pegar quase tudo, vou pegando tudo ali, não só, não precisa de... O que chama Quando pega as plantas do canteiro Esqueci o nome Vamos lá, colher Não deixa fazer a colheita ali do canteiro Não Detona aí, detona aí Quando chegar você já vai estar dormindo Esse aí, foi dormir Os zumbis aqui tem mania de dormir sem a cabeça Então ele ali foi dormir Sem a cabeça mesmo Pera aí Agora eu não lembro se eu peguei aqui Ou se veio realmente nada Vem nada, né O baú vem vazio Você tá doido Três baúzinhos aqui pra nós Vamos ver, vamos ver, vamos ver Pilha, você, você Ok Ok Vamos ver aqui Ah, esse aqui eu quero Esse aqui eu quero, beleza O último baúzinho, último baúzinho O que ele me dá, o que ele me dá Ah, bilhete Bilhete, bilhete, couro Vamos pegar aquele couro ali, ó Vamos deixar esses itens aqui na nossa motoca E pegar aquele couro ali, ó Caraca, quem não gasta esse quarto Aí o Balter fica feliz aí Aí o Balter fica alegre Aqui ó, você Pode ir a comida de dog Você, você Ah, põe você, ó Beleza Vamos lá pegar mais Vamos rapelar mais itens aqui Dessa basezinha aqui, ó Ah, vou pegar esse couro, couro Pega esse bilhete, bilhete aqui, ó Vamos ver Aqui, ó Uma bauxita só, mas Aqui eu não quero nada Por isso que eu não quero nada Deixa eu ver Aqui tá vazio E vamos ver lá de cá Ah, foi lá Vamos pegar cenoura e carvalho Tô querendo pegar tudo Deixa eu ver se eu posso trocar alguma coisa aqui, ó Ah, vai ficar desse jeito aí Vai ficar desse jeito, galera Então esses aí foram os itens que nós conseguimos Nesta basezinha aí, ó Vou lá guardar esses itens Que a gente vai pra invasão de vingança Vamos ver como que ela vai ser Deixa esse like Galera, chegamos aqui Na base de vingança E tem moto, hein Tem moto O que que tem nessa moto aí, ó Ih, muita gasolina, hein Tem gasolina roda aqui, véi Tem muita gasosa Pega tudo aí, ó Tudo aí pra nós, ó Vamos mexer nosso tanque aí, ó Abastece esse trem, filho Abastece que a gasolina tá cara, filho Beleza E vamos aí, ó Vamos lá, puxa aí, puxa aí, puxa aí, puxa aí Beleza E vamos tacar aqui, ó Bacanudo, bacanudo Vamos ver o que que tem aqui Por enquanto aí Essa aqui, se eu não me engano É aí, ó Base level 3, né Base de parede level 3 Vamos explodir, né Vamos ali, né Economizando C4 na outra invasão Vamos gastar nessa aqui, hein Ó, 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 ó Ó, ó, ó Beleza Beleza, beleza, beleza O que a gente vai fazer, ó Pegar C4 e explodir, hein Essa aqui, se eu não me engano, galera Aqui embaixo não vinha nada Então eu nem vou explodir aqui, ó Vou só no... Eu senti que vinha um zumbi Vai ficar nesses três baús aqui, ó Se eu acho que vinha coisa boa nesses baús Se eu não tenho certeza Ó, gasolina, motor Ó, não era pra me pegar tudo, não Eita, senhor Fiquei pegar tudo aqui, mas Sem querer, querendo Vamos lá, ó Vamos quebrar esse daqui Quebra aí, quebra aí Que os zumbis vão vir Os zumbis vão tá querendo... Ih, ó, já tá vindo, já tá aqui Já estão aqui Detona Aqui provavelmente Não deve vir outras hordas, né Deve ser só essa horda Que só falta ali Um baú e meio pra me abrir Porque o outro eu já comecei a abrir Ó, lá, Scarlet Dá a dentada aí Dá a dentada Minha roupa tá rasgando, ó Ah, mas tem que ter um pouquinho dela ali ainda, né Quebra aí Ó, e ó, ferro Uma comida de dog Será que vai vir mais comida de dog Pedra aqui tá rudo, né Pedra aqui tá um tantão do tantão, velho Ó, aqui, ó Aqui já vem uns negocinhos a mais, ó Eu acho que isso aqui Eles roubaram de mim, ó Acho que eu coloquei isso lá Sem querer Eu coloquei sem querer Ou quis, eu não lembro Vem separado, ó Ó, isso aqui pra gente dar pros invasores lá E tá de boa Vamos tacar na nossa motoca E vamos pegar mais coisinha ali, ó Pelo menos gastamos só um C4 motor Aí, ó, não dá pra me abastecer a gasolina aqui, ó Tá de boa, tá de boa Ferro aí, ó Pra dedéu E Você aí, ó Bacana Deixa eu ver se tem mais aqui pra gente pegar Aqui Acho que tinha O que que eu queria vir aqui? Deixa eu ver um negocinho que eu queria aqui Tá, pega esse cutelo aqui, ó Vou juntar essa água Junto aquela corda Essa blusa aí Eu não quero não Pode deixá-la aí Pode deixá-la aí Aqui tem pedra Aqui tem pedras Pega esse Ah, mas pior que é 11, ferrinho, né Ó Quero você, 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 você Quero nada daquilo ali, ó Na verdade Pega essas 10 pedras aqui Deixa eu ver, ó Então esse aqui fica Me dá pedra Tchau cenoura Me dá essa pedra Esse aqui fica Me dá essas pedras Deixa eu ver Esse daqui, ó Uma comida de dog, ó Me dá pedra aí, ó Que você tá até que pegando uns negocinhos Razoáveis aí, né Se você gostou Dê seu like Eu sou o Balto Eu te vejo no próximo vídeo Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia Não pule esse vídeo Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana No Kawai Vendo vídeos e convidando amigos E esse outro saldo, galera É o que eu ganhei no TikTok Também convidando amigos e vendo vídeos O Kawai tá com uma promoção Que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos Você ganha 60 reais pra cada amigo E o TikTok também Além de te pagar dinheiro pra ver vídeo Ele te tá pagando 80 reais Pra cada amigo que você convida Então clique na descrição, galera Pra você baixar a Kawai Você vai abrir a página do Kawai Você clica em copiar o código Depois clica em baixar a Kawai Pra ganhar dinheiro Você cria a sua conta, galera E vai lá e clica na moedinha Que vai tá rodando Lá vai ter uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo Pra você ser liberado Pra ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa Você vai clicar na descrição do vídeo Vai entrar na página do TikTok Você vai baixar o TikTok Assim que abrir Você cria a sua conta Vai tá a moedinha lá na sua conta Lá você clica nela E vai tá uma parte de você colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo E você vai ser liberado pra ganhar dinheiro Depois de baixar cada aplicativo E usar o código de convite Na descrição pra cada um Você vai ser liberado pra ganhar dinheiro Você tem que assistir Pelo menos 3 minutos de vídeo Pra cada aplicativo E convidar o amigo Que você pode tá ganhando dinheiro Hoje mesmo E sacando na sua conta bancária E ser muito feliz Pra mais informações Vai lá no meu canal Dicas do Bolta E vamos ganhar dinheiro E vamos ganhar dinheiro 1 Obrigado.